Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, só estou um pouco gripada com a minha garganta um pouquinho inflamada Mas isso não vai deixar de nos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo O hino que nós vamos louvar hoje vai ser Pastor Lucas, O Lugar, Couve, Eduardo e Emanuel Então vamos louvar este hino maravilhoso Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo o que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim Mas se precisar de um pouco para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava e eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim Mas se precisar de um pouco para chorar Mas se precisar de um pouco para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava e eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim Tão longe Meu filho Filho, eu inspirei um compositor Fui essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Amo você Filho, eu amo você Filho, eu amo você Amo você Amo você, meu filho amado Amo você Amo você Te amo tanto, eu te amo tanto Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela luz Morri em seu lugar Filho, nada irá impedir de te amar Gostaram, meus amores, desse logo? Espero que Deus tenha tocado bastante no seu coração Um beijão para todos vocês Se inscrevam no meu canal Ative o sininho das notificações E deixe seu like Um beijão Tchau